Vamos voltar ao Flamengo agora com o Bruno Cantarelli, mais notícias do Mengão pra você aqui na tela da Band, cadê o Bruno Cantarelli? De volta, Bruno. É isso Edilson, e no Flamengo não é somente a negociação pela renovação contratual do técnico Jorge Jesus que segue paralisada nesse momento em que o futebol mundial também está parado por conta da pandemia, o novo coronavírus. Mas o Flamengo também segue em compasso de espera na negociação com o possível novo patrocinador máster, a Amazon. Até o momento, a situação não foi votada no Conselho Deliberativo do clube, pois não há, nesse momento, a recomendação de que haja uma reunião do Conselho Deliberativo para votar qualquer coisa, tudo por conta da paralisação das atividades do Flamengo. Então, enquanto o futebol rubro-negro e também a parte social do clube estiver paralisada por conta das determinações do Ministério da Saúde, por conta dessa pandemia do novo coronavírus, nada de votação para aprovação do novo patrocínio máster do Flamengo, o convênio, a parceria com a Amazon. A gente lembra que o Flamengo tem um patrocinador máster, nesse momento, um banco estampa a marca na camisa do clube e esse atual contrato vai até o final deste ano. Então, a diretoria rubro-negra acredita que mesmo com a paralisação, após o retorno, a retomada das atividades, não terá problemas o Flamengo em assinar esse contrato com o novo patrocinador máster, a Amazon. Tem tempo o Flamengo para fazer isso. A ideia é de que o rubro-negro fature por ano cerca de 40 milhões de reais com esse novo contrato de patrocínio. Uma outra situação no clube é de que o Flamengo deu férias coletivas de 20 dias para os funcionários com CLT, com carteira de trabalho. Nesse momento, essa determinação não engloba jogadores e nem mesmo o técnico Jorge Jesus. Essa situação está sendo tratada em conjunto pelos clubes em relação à federação dos atletas de futebol. Então, neste momento, o Flamengo dando férias apenas para os funcionários com CLT por 20 dias, a princípio podendo se estender até por mais 10 dias. Uma última informação, o Flamengo deu aval para a concessionária do Maracanã, assim como Fluminense, de que sejam cedidos espaços dentro do estádio para a construção de hospitais de campanha, caso haja necessidade. Nesse momento, a ideia é de que, se for utilizado o espaço do Maracanã para a construção de hospitais, que essas construções sejam onde antigamente era o estádio Célio de Barros. Ainda há ali uma arquibancada e um espaço, nesse momento, sem atividades esportivas. Por ali ficariam os hospitais de campanha, pelo menos essa é a ideia inicial. Então é isso, Edilson. Não é somente a negociação com o Jorge Jesus, que está paralisada. Também a negociação com a Amazon pelo novo patrocínio Master na camisa do Flamengo. Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio. Valeu, Bruno Cantarelli. Mas, Edilson, o Flamengo precisa fazer uma reunião do Conselho para aprovar o novo patrocinador Master. Que acho que paga o triplo do que tem hoje o Flamengo na camisa. Pelo amor de Deus, faz uma videoconferência. Todo mundo está fazendo videoconferência. Bota os conselheiros em uma videoconferência e assina logo isso aí. Antes que a Amazon desista. Você não pode deixar voando por aí a possibilidade de ter um patrocinador Master, porque não consegue fazer uma reunião. Então leva uma cédula na casa de cada conselheiro. Aí, motoboy, vai lá. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mas você faz qualquer coisa. Você não pode deixar de assinar a possibilidade de ter esse patrocinador Master. É, é.